E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e o vídeo de hoje é a parte 2 do vídeo de perguntas e respostas que saiu semana passada. Vamos começar então com a pergunta 28, porque o vídeo passado já foi até a pergunta 27. Vamos lá para a pergunta 28 então. Qual a sua média no 3x3? Minha média no 3x3 fica lá em volta de 23, 24 no máximo, 22 as vezes quando eu estou inspirado. Esse fica em volta de 23. Os meus cubos em geral eu compro lá na Zcube, que é uma loja bem confiável e barata. A única coisa ruim dessa loja é que ela tem o frete meio caro, só que se você comprar vários cubos, por exemplo, se você compra um cubo 3x3, um Megamix, um Piramix, daí sai um pouco mais barato, daí já dá para aceitar. Pergunta número 30. Qual o seu recorde no 3x3? Se for sub-10, o que te tornou sub-10? Meu recorde é 17.06. E o que te tornou sub-10? Essa pergunta aí é meio estranha, mas o que torna a pessoa sub-10, sub-20, sub-30, sub-quanto for, é treinar e aprender algoritmos novos. É basicamente isso que todos os cubistas fazem. Mas eu não sub-10 não, tá? Qual o seu main no Scube? Meu main no Scube é o principal, né? Main é principal. É esse aqui, que é o key X-main magnetic Scube. Esse aqui é o côncavo. E é muito bom. É um dos melhores cubes que tem. Eu acho o melhor, porque essa pegada dele com o côncavo ajuda bastante na Solve. E é isso. Vamos para a próxima pergunta. Qual cubo devo comprar? Monto entre 23 e 36 segundos. Como você não falou qual tipo de cubo você quer, se é um cubo para speed, se é um cubo para treinar, se é um cubo para melhorar, se é um cubo só para brincar. Eu vou falar algumas opções aqui e você vê o preço e dependendo, você escolhe qual você quer comprar. Começando com o mais básico, mas nem por isso ruim, é o Meilong. Ele custa lá por volta de 5 reais a 10 reais, lá importado, né? E é muito bom, você não vai se arrepender de comprar ele de jeito nenhum. Você pode até colocar imã nele, magnetizar, né? E passar um lubrificantezinho e vai ficar bom. Muito bom. Vamos lá para a segunda opção. A segunda opção é um pouco mais cara, já é melhor, já vem magnetizado. É o Yulong V2M. Esse cubo já é bem melhor que o Meilong. E já está lá chegando ao intermediário. Já está lá no intermediário. Outra opção intermediária, só que um pouco mais acima, é o MF3RS3M. É um cubo da mesma linha do MF3RS, só que é a terceira versão, né? Porque esse aqui é MF3RS e ele é o MF3RS3M no final de magnético. Já é um cubo melhor. Esse cubo já vem com algumas coisas a mais, vem com uma chavinha, vem com um espaçador para você desmontar o cubo, deixar de jeito que você quer. Vem com algumas histórias bem legais. Daí você pode pular para os cubos tops de linha. Topos de linha, né? Não sei do jeito que você fala. Os cubos tops. Que são da GAN, o GAN 356X, que é esse aqui. Da MoYu, o GTS3M ou o WRM. Daqui, o DEVALK Elite M ou Power M, se você quer um pouco mais barato. E da YAN, o TENG1 V2M. São os cubos tops de linha que você vai ter por muito tempo. E são esses os cubos que você pode comprar, daí você vai escolher qual você quer. Pretende fazer lives? Sim, mas ao mesmo tempo não, porque eu não sei se vocês vão querer. Então, se vocês quiserem, escrevam aqui nos comentários se vocês querem ou não as lives. Daí eu vou ter uma ideia para fazer ou não. Qual o seu cubo, qual o melhor? MoYu ou Ki? Então, essa pergunta é bem estranha. Não dá para você comparar duas marcas de cubo. Que são mais ou menos lá no mesmo patamar. É igual você comparar, por exemplo, Porsche e Mercedes. Qual que é melhor? É do gosto, né? Tem gente que gosta mais da Mercedes e tem gente que gosta mais da Porsche. Não dá para comparar. E é isso. Eu prefiro mais os cubos diferentes. Eu prefiro mais os daqui. Os cubos para competir. Por exemplo, o Megamix. Não é da MoYu, mas eu quero comprar um da MoYu. Porque eu acho melhor e um pouco mais custo-benefício. Piramix é a mesma coisa. O Fischer eu comprei da MoYu, porque só tinha da MoYu. Mas eu compraria daqui, se estivesse daqui. Então é isso. Vamos para a próxima pergunta, que é a pergunta 35. Qual o cubo mais fácil da sua coleção? Muitos podem pensar que é o flop, porque ele só tem uma camada. É tipo um 3x3, só que com uma camada só, né? Mas não. O cubo mais fácil da minha coleção é esse aqui, que não é um cubo. É o Rainbow Ball. É umas... você tem que trocar essas bolinhas aqui. Até elas ficarem na posição certa. Em volta do anel certo. Então esse aqui é o meu puzzle mais fácil. Vamos para a próxima pergunta. Qual foi seu primeiro puzzle? Ou cubo? Meu primeiro foi esse aqui. Que eu ganhei numa festa. Mas ele não conta muito como um cubo, porque é um de 99, né? Não é muito legal de mexer. Meu primeiro cubo de verdade foi o Rubens. Que é provavelmente o primeiro cubo de muita gente aí. Próxima pergunta. Pode usar o silicone em gel no cubo? Então, eu não sei. Depende de qual for. Eu já fiz um vídeo ensinando a lubrificar o cubo. Você pode usar o lubrificante para cubo, que daí não tem problema. Você pode... Você pode usar sem problema. Que todos vão funcionar. E você pode usar também o lubrificante de spray. O silicone em gel. O silicone em spray. Aí você vai ter que ver o meu vídeo que eu fiz. Acho que eu vou deixar aqui. Se não tiver espaço, eu não ponho. Se tiver, tá ali. Sobre como você lubrifica o seu cubo. Você tem que comprar um específico para não dar problema no seu cubo. Mas funciona bem. Então, eu não recomendo muito você usar o silicone em gel. Vamos para a pergunta 39. Não, 38. Você já conheceu o Vitinho Azuguerino? Eu conheço ele por vídeos do YouTube, mas não pessoalmente. Ele foi em vários campeonatos, mas não no que eu fui. Vai aparecer um tutorial do Square One? O Square One é esse aqui. Eu pretendo fazer, só que eu ainda não peguei direito o jeito de montar ele. Então, não fica muito legal fazer um vídeo ensinando alguma coisa que eu não estou muito familiarizado. Então, pretendo fazer, mas não agora. Vale a pena comprar base? Outra pergunta difícil. Então, aqui duas bases. Uma base de papel. Aqui. E uma base de plástico. Essa base de plástico, ela geralmente é mais cara. O mais barato que eu vi foi lá na ZQ por R$1 cada base. Mas, mesmo assim, é caro. E essas aqui de plástico, tá gente? Não é aquelas furadinhas, não. Porque eu acho feio. Mas, eu não acho que vale muito a pena. Porque, dá para fazer essa aqui de papel, que eu já ensinei no vídeo meu. E fica bem legalzinho. E ela aguenta até cubos pesados, como o 7x7. Próxima pergunta. Como faz para filmar só suas mãos e o cubo? É um tipo de câmera? Tipo de câmera, não. Porque eu estou filmando com a mesma câmera que eu filmo para filmar minha mão, só. Com o cubo. E é a câmera do meu celular. Que é uma câmera muito boa. E, todo mundo tem um celular, né? Tirando quem não tem condições. Mas, é muito comum ter um celular. E a câmera dele, não é difícil de ela ser muito boa. Então, você pode usar a câmera do seu celular para filmar. E, como eu posiciono a câmera, eu ensino em algum vídeo depois. Como eu gravo meus vídeos. Pretende mostrar seu rosto nos vídeos? Eu acho que você nunca viu meus vídeos anteriores. Mas, eu já mostrei duas ou três vezes o meu rosto aqui nos vídeos. E, vamos para a próxima pergunta. Vai fazer um vídeo ensinando a limpar o GAN 356X? O GAN 356X é esse aqui. E, é igual a limpar outro cubo. Já fiz um vídeo sobre isso. Como melhorar o seu cubo. E, é igual a limpar os outros cubos. Não tem diferença. E, vamos para a próxima pergunta. Comprei um cubo mágico e as cores branca e amarela não vieram na posição oposta. Dá para resolver mesmo assim? Então, eu tenho esse cubo aqui. Que aqui está o branco. E, ó. As cores amarela e branca não são opostas. Mas, mesmo assim, ele está resolvido. Está aqui resolvido, né? Inclusive, tem esse furo aqui no meio. Porque, aconteceram uns acidentes. Ele é meio vagabundinho, né? Mas, dá para resolver sim. Onde posso encontrar lubrificantes para cubo? Esse para cubo aí, eu imagino que seja especificamente para cubo. Então, você pode encontrar na Speedcube Shop. E, na Biocube. Que eu recomendo bastante. Você passa lá na loja do Tiago. Que ele tem uns lubrificantes muito bons. Vamos para a próxima pergunta. Onde posso... Não. Esse aqui eu acabei de ler. Qual timer você usa e qual timer você indica. Eu uso dois. Um para quando eu estou em casa. No computador. E outro para quando eu estou... Em qualquer lugar. O que eu uso para qualquer hora. Em qualquer lugar. Eu uso o Twitch Timer. Que é um timer para Android. Que eu acho que é o melhor timer que existe para Android. E, para o computador, eu uso o CS Timer. Que muita gente já deve conhecer. Só que eu vejo vários problemas no CS Timer. O primeiro, é um timer de navegador. Então, pode acontecer vários problemas. Por exemplo, você perder os seus tempos. Você... Várias coisas aí. Dá para você fazer o backup dos seus tempos. Só que toda hora tem que ficar lá fazendo backup. Para não perder. Dá uma preguicinha. E outra coisa é que eu tenho um desktop, né? Não tenho notebook. E o desktop não dá para você levar para outros lugares. Então, quando eu estou sem o meu computador. Eu não consigo usar o CS Timer. Então, por isso e por outros motivos. Eu prefiro usar o Twitch Timer. Que o meu celular está comigo o tempo todo. Então, o tempo todo eu consigo resolver o mágico cromometrando. O que você faz quando eu enjoio de um mágico? Tem medo de coleção por causa disso. Então, essa é uma pergunta meio estranha, né? Porque toda hora a gente enjoa de alguma coisa. A gente está lá, jogando videogame. Daí, cansou de jogar videogame. Vai montar o cubo mágico. Quando eu fui montar o cubo mágico, vai ver um filme. Agora não vai andar de bicicleta porque não pode, né? Mas quando passar a pandemia, você vai andar de bicicleta. Vai passear no parque. E eu não fico com o cubo mágico 24 horas por dia. Então, não tem esse negócio de enjoar de cubo mágico para mim. Sempre eu gosto de montar cubo mágico. Vamos para a próxima pergunta. Se você só pudesse ter um quebra-cabeça, ou puzzle, ou cubo mágico, qual seria? O cubo mágico seria o 3x3, sem sombra de dúvidas. Porque é o cubo mais básico que tem, né? O primeiro que muita gente tem. E eu acho que é o mais legal porque eu contendo mais, é o que eu gosto mais. E seria o cubo mesmo, seria o GAN 3x3, que eu encontrotei. Vamos para a próxima, que é 49. Tem um movimento mais rápido do que o L no 2x2? Para quem não sabe, o L é esse aqui. Ele troca duas peças, assim. Essa vem para cá, essa vem para cá. E tem um movimento mais rápido do que esse, sim. Que é a PLLJ. Não é um tutorial. Se você quiser aprender, você pode pôr na câmera lenta e pegar o movimento. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, ensinando alguns outros movimentos que você pode agilizar seu tempo no 2x2. Pergunta 50, tá acabando. Quais são os cubos básicos para começar a coleção? Eu acho, na minha percepção, os cubos básicos são... Primeiro, né, o 3x3, é óbvio. Depois, 2x2. Depois, 4x4. 5x5. 6x6. 7x7. Depois, você pode pegar o Megamix. Piramix. Scooby. E Square One. Que são os cubos oficiais da WCA. Também tem o Clock, só que eu não gosto muito do Clock. Depois, você pode partir para outros. Com o Flop. O... Vamos ver o outro. O Fischer. Que é um cubo muito legal também. O Indy Milk também é muito legal. Esses cubos mais diferentes. Vamos para a próxima pergunta. Tem algum outro hobby, tirando o Magical? Eu gosto de fazer... Eu faço uma coleção de carrinhos, né. Desses carrinhos de Hot Wheels. Já tenho mais de 500 carrinhos. É uma outra coleção que eu faço. Só que essa aí já vem desde o meu pai, que passou para mim. E... Estamos aí na coleção. Então, são essas duas coleções que eu tenho. Vamos lá. Pergunta longa agora. O que você aprendeu, além do Freelage, para montar a cuba mais rápido? O meu objetivo é montar o 3x3 em 10 segundos. Só que atualmente, eu monto em 20 segundos. É um tempo bom. Tá, tem duas perguntas nessa mesma pergunta. O que você aprendeu, além do Freelage, para melhorar o tempo? E... 20 segundos é um tempo bom. Primeira coisa. O que eu aprendi para melhorar o tempo, além do Freelage? Eu aprendi o Finger Trick. Que é você não ter que tirar a mão do lugar para fazer os movimentos. Ao invés de você fazer assim. Você faz só assim. É muito mais rápido você montar o mágico com o Finger Trick. E mesmo que você não saiba, você já faz. Quando você faz isso aqui. Já é um Finger Trick. E também aprendi o Look Ahead. Não é aprender, mas treinar o Look Ahead. Que é você não fazer pausas. Você está lá fazendo o seu F2L. Você faz F2L, já está aqui, já está vendo o outro. E já faz. Então ajuda bastante. Para você não ficar fazendo pausas. E 20 segundos é um tempo bom? Então depende. Se você acha que é um tempo bom, é um tempo bom. Se você acha que é um tempo ruim, é um tempo ruim. Para mim, 20 segundos é um tempo médio para bom. Para você, pode ser um tempo ruim. Se você for pegar o Félix, é um tempo horroroso. Para ele, 10 segundos é um tempo horrível. Então vai depender em qual nível você está. Vamos para a próxima pergunta, que é a pergunta 53. Eu tenho que limpar o meu cubo de quanto em quanto tempo? Aí a pergunta é meio difícil. Se você não deixa o seu cubo em um armário fechado, como eu deixo. É bom você limpar com uma frequência maior. Se você deixa ele lá no cantinho da mesa, exposto lá. É bom você limpar com uma frequência maior. Mas com qual frequência? Eu limpo os meus cubos umas 4 vezes por ano, 3 vezes por ano. Quando eu uso pouco, ele fica mais guardadinho lá. Eu limpo 2 vezes por ano ou até 1 vez por ano, que já é o suficiente. Mas agora se você usa bastante, deixa ele lá, exposto na mesa, guarda ele na mochila. Aí é bom você limpar uma vez a cada 2 meses, ou seja, 6 vezes por ano. Vamos para a próxima pergunta. Recomendo a cubos daqui, como o KID, acho que é assim que fala, né? O 2x2 KID-S, entre outros, e o ARW? Então, os KID-S eu prefiro os da Muiu, que são os cubos meio long. Que eu acho melhores, e são mais baratos, algumas vezes. E o ARW tem uma solução que é mais barata e melhor, que é o Meilong 3C. Que ele está lá na casa dos 5, 10 reais. É o mesmo preço do ARW, só que eu acho ele bem melhor que o ARW. Então, eu recomendo os Meilongs. Então é isso, esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o gostei. Se inscrever aqui no canal, não custa nada. É só apertar aqui embaixo. E ativar o sininho, e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então é isso, e tchau. Tchau.